Há poucos meses, esta ponte, que fica na linha 14, região rural de Cacual, havia passado por reparos por parte do DR. Mas o trabalho paliativo não surtiu efeito. No último sábado, o motorista deste caminhão toreiro, por pouco, não perde a vida ao passar pela ponte. Por causa do excesso de peso, as estruturas da ponte não teriam suportado o veículo e acabaram cedendo. O motorista, que preferiu não gravar entrevista, disse que o susto foi grande. Toda a parte traseira do caminhão ficou dentro do rio. Foi preciso o trabalho de maquinários pesados para tentar retirar o caminhão que estava carregado com madeiras. A linha 14 é o principal acesso entre o distrito de Divinópolis e o município de Cacual. A rodovia é responsável pelo escoamento da produção agrícola de grande parte dos produtores rurais da região. De acordo com a chefia do DR, a construção de uma nova ponte deve começar nos próximos dias. Essa ponte seria, deu um problemazinho aqui, não existei dela. Nós fizemos um paliativo, essa ponte já está licitada nesse local aqui, já está sendo licitada nesse local aqui, uma galeria de cimento, para resolver definitivamente esse problema da ponte aqui. O ocorrido aqui foi o seguinte, foi o excesso de peso também que houve aqui na realidade em cima dessa ponte. Nós botamos as placas aqui dizendo a respeito da tonelagem e não foi respeitada, aconteceu esse acidente aí. Mas coisa que a gente pode resolver.